A confirmação da cidade do Rio de Janeiro para a sede dos Jogos Olímpicos de 2016 foi recebida com muito entusiasmo pelos atletas que acompanhavam o anúncio no Clube Pinheiros em São Paulo. Eu converso com a Laís Souza, que é da ginástica artística, para a gente saber se já era algo que dentro do coração do atleta já estava certo. A gente já estava bastante ansioso aqui, acho que Madri era um grande competidor ali contra a gente, acho que o Rio tinha algumas estratégias, alguns pontos positivos para a gente, acho que a informação que a gente recebeu foi ótima, espero que a gente lê isso até lá para chegar bem e mostrar que o Brasil mais uma vez pode conquistar o Brasil e o mundo e mostrar que mais um evento grande vai ser bastante importante e muito bem executado aqui pelos brasileiros. Laís, o Brasil acompanhou você, também suas colegas da ginástica nos Jogos de Pequim. O fato de os Jogos de 2016 serem aqui no Brasil, isso é um incentivo a mais para o atleta? A torcida brasileira ajuda os atletas conseguirem trazer um resultado melhor, mais resultados para a nossa coleção de medalhas de Olimpíadas? Eu acho que com certeza ajuda bastante, você vê a torcida, muitas pessoas que não têm oportunidade de nunca ir a alguma Olimpíada fora do país, vai poder ver agora no Brasil e para a gente vai ser muito importante como foi o Pan-Americano, espero que a gente repita esse mesmo resultado, o mesmo sucesso que a gente teve no Pan para levar para a Olimpíada. Muito obrigada, boa sorte para você, para todo mundo, para todos os atletas brasileiros.